A Copa do Mundo é um time vibrante, um time que sabe aproveitar as chances que tem no ataque. Os gols de Hamilton no primeiro tempo e de Edmundo no segundo davam a impressão que o jogo seria fácil. Só impressão. Alceu, antes de marcar o golaço, faz pênalti em Sandro. O zagueiro Emerson, com direito a paradinha, diminui. O lateral Ângelo tinha a liberdade no ataque do Paraná. No primeiro chute, acerta a trave. Na segunda chance, acerta o gol. 2 a 2. Na sequência, Paulo Baier arranca pela direita e deixa Roger à vontade para o terceiro gol. 3 a 2. Vitória assegurada, mas ainda falta a cereja do bolo. Extravasa Tite. Vibra ao seu. Comemora a palmeirense. A quarta vitória seguida, que livra o time da zona de rebaixamento. Eu estava meio desmotivado para querer ir embora, sair do Palmeiras. E graças a Deus, hoje, eu consegui fazer o gol e dedicar ele aí a toda a nossa equipe. E agradecer a tudo o que tem feito de bom para a gente. quem? E aí